Oi meninas, tudo bem com vocês? Ai, eu tô arrumando aqui a luminária pra sair boa a imagem. Então, eu vim falar com vocês sobre o vídeo que eu fiz, sobre como eu tirei o vermelho do cabelo. Muitas críticas naquele vídeo, eu adoro. Por causa do áudio, porque eu ficava assim... Então, gente, é porque quando eu gravei aquele vídeo... Vamos falar primeiro da câmera. Eu não gravei de câmera assim. Câmera, câmera. Eu gravei de uma webcam. Até o meu netbook, a webcam dele é muito baixa. O megapixels da câmera é 1.3. Então, é um horror. É um horror. Tem vezes que eu gravo assim nele só pra o vídeo fazer o upload mais rápido. E eu não gravei dele, porque eu tinha um notebook maior. E naquela época tava quebrado. E eu mexia no meu cabelo toda hora aqui. Então, aí eu gravei... Ui! Daquelas webcams que você compra, assim, pra colocar no computador. Sabe? Que tem CPU, aquele computador normal. E aquela webcam era muito ruim. Eu cheguei a pagar nela 200 reais no shopping metrô Tatuapé. E muito ruim, gente. É... Porque uma que eu tinha... Eu esqueci a marca, mas é muito boa. Só que eu esqueci mesmo a marca. Eu paguei 150 nela. Gente, ela era ótima. O áudio dela era ótimo, que também era com um microfone integrado. Ela tinha a própria lanterninha dela. Muito boa. E como quebraram, pisaram em cima da minha webcam, que meu irmão derrubou. Tinha mudado o computador de lugar. E ela ficou, assim, na frente, soltinha. Aí, pisaram em cima dela. Estragou a minha webcam. Aí eu fui e comprei essa depois de muito tempo. Que eu não gosto muito de webcam. Eu comprei mais pra gravar os vídeos do que eu tava sem o Note. E... Aí o áudio saiu muito baixo. Muito baixo. A qualidade muito ruim. Saiu muito escuro. Então, foi assim. E aquele que eu ficava... Sabe, chupando o nariz. Agora eu tô menos com isso. É porque eu não sabia ainda que eu tinha... Ui, esqueci o nome do que eu tenho que usar. Eu tenho até uma bombinha, assim, no nariz. Pra me ajudar a dormir. Rinite. Eu tenho rinite, tá, gente? Tá calor, tá frio, a rinite ataca. Eu tenho que usar todo dia, de manhã, de noite. E se precisar de tarde também. De usar a bombinha pra minha rinite. Então, eu não sabia ainda. Eu ainda tava pra descobrir que eu tenho rinite, carne esponjosa. Eu tenho desvio de septo. Então, isso que eu sofria muito. E eu não sabia o que era. Né? E você vai no convênio, os médicos acham que é uma gripe normal. Passam um remedinho. Até que eu conheci um médico maravilhoso, que é meu amigão. Sabe? Quando eu vou lá. Eu gosto muito de passar com ele, que é o doutor Daniel. Que ele pediu uma chapa do rosto. E foi descobrir o que é carne esponjosa. E ele falou que com certeza isso é rinite. Aí eu fui, passei no otorrinolaringologista. Foi confirmado, tudo. Por isso que eu chupava muito o narizinho. Sabe? Aí eu não tava catarrando. Eu não tava catarrando. Porque eu não tava gripada. É porque a rinite mesmo faz isso. Faz, dá uma corizinha no nariz. Faz você querer puxar pra dentro. É muito ruim. E você fica toda entupida, gente. É um horror, é um horror, é um horror. E meu cabelo hoje tá uma merda. Porque ele tá com o creme que eu pintei a raiz hoje, ó. Pintei sozinha. E fiz hidratação. Então, pra mim vir gravar o vídeo hoje. Eu só dei uma secadinha, uma escovadinha. Assim, pra modelar a frente. Ele tá ainda úmido atrás. Tá em algumas partezinhas. Ele tá sem prancha. Eu vou lavar ele ainda, de novo. Lavar não. Estirar direito o creme. Então. Então, foi isso a qualidade do vídeo. Agora vamos falar ao que a gente mais interessa. Que é como mesmo eu tirei o vermelho do meu cabelo. Então, gente. O vermelho do meu cabelo eu tirei porque todo mundo reclamou. Todo mundo odiou. A história do meu cabelo. Vocês sabem bem que foi quando eu meu cabelo caiu logo em seguida que meu pai faleceu. Foi tudo muito rápido. Sabe? Meu pai ficou doente. Do nada. Foi um baque, assim, pra mim com 16 anos. Superar isso. Ainda mais que eu era menininha do papai, sabe? E era pai pra cá, pai pra lá. Então, foi um baque muito, muito, muito rápido, assim. Que eu tomei de um dia pro outro. Meu pai tava morto. Eu tava lá no hospital com ele pensando que ele só tava com uma dor muscular. E ele tava... Já tinha estourado a veia aorta do coração dele, né? E ele faleceu. Então, eu sofri muito. Eu entrei em depressão, gente. Foi que eu não conseguia cuidar mais do meu cabelo. Não cuidava mais de mim. Eu andava desleixada. Eu engordei muito. Se vocês perceberem, de lá pra cá eu engordei muito, gente. Eu engordei 40 quilos. Em uma semana que o meu pai tinha morrido eu já tinha engordado 15 quilos. Não era por comer. A psicóloga disse que eu tive um desgaste emocional por... Tipo, ela disse a ponte sempre tem que ter algo pra... um cálcio pra segurar a ponte senão a ponte cai. Então, a minha ponte... O meu cálcio era meu pai. Então, desde que ele morreu minha ponte desabou. Então, ela disse que foi uma coisa, assim, muito emocional minha. Por isso que eu engordei. Porque eu não sou de comer muito. Eu não sou mesmo de comer. Vocês podem falar não, ela é de comer... Eu não sou de comer muito, gente. Eu como besteira. Eu gosto de comer bastante besteira. Eu não... Não sou muito chegada no arroz e feijão dependendo do que ter. Porque eu não gosto muito de carne, assim, dependendo muito gordurosa. Então, às vezes eu deixo a comida de lado. E também minha nutricionista fala porque eu não como, gente. Eu fico o dia inteiro sem comer e quando eu como, eu como de uma vez, sabe? Aí o organismo... Uh! Tipo... Tem que trabalhar pra digerir aquilo que ficou o dia todo sem comer. Então, aí eu engordei também por causa disso. Mas tamo na luta aí. Vou emagrecer de novo. Então, aí caiu meu cabelo e... Eu escureci ele com louro escuro. Tá? Um louro 7.1. E... Tá. Depois do meu cabelo... Porque meu cabelo tinha esverdeado, loiro. Tinha ficado um verde muito, muito feio, gente. Aí eu escureci. É. Tinha ficado um verde. Aí eu fui e pintei com a 03 da L'Oreal. Num domingo. Saí e fui pra piscina de novo. Pintei no domingo de manhã. Eu fui pra piscina. Esverdeou meu cabelo de novo. Eu fui e pintei na segunda. Novamente com a 0.3. E na quinta-feira da mesma semana eu resolvi fazer luzes. Puts. Nunca façam isso, gente. Meu cabelo caiu na hora que tacou o descolarete. Beleza. Não caiu tanto. Ele ficou elástico. Não caiu tanto, assim. Mas na hora que eu passava, assim, vinha aquela... Aquele monte de cabelo. Ai, dá um jeito escurece. Escurece, sabe? Eu entrei em desespero. Já tinha perdido o pai. Já tava ferrada. Já tava com... Daquele jeito. Em depressão. E ainda o cabelo caiu. Puts. Fui escurecer. Aí, o que a bonita faz? Vai pra bendita piscina de novo. E eu reclamei daquele clube. Eu não sei o que acontece que a piscina daquele clube eu não posso ir que esverdeia meu cabelo. É o cloro de lá. Não sei se é muito forte. Não sei o que acontece. E... Porque se eu vou em outro meu cabelo não esverdeia. Então, aí, eu peguei. Taquei o vermelho. Em casa. Tipo, porque meu amigo ficou rindo. Ah, 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 ah. Tá incrível, Hulk. Ah, ah, cabelo verde. Sabe? E eu já em depressão. Porque eu não gosto de demonstrar muito pras pessoas. Eu já em depressão. Ele saiu de casa. O que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma tinta vermelha da minha mãe e passar no cabelo. Cheguei na escola. Minha mãe chegou do serviço. Eu cheguei na escola. Que que é isso? Você é louca. Mas eu vou continuar te chamando de loira. Que não sei o que. Você não devia ter tirado o loiro. E minha mãe, gente, falou, 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 falou. Aí, eu fui aprofundar o vermelho. Usei aquelas tintas profissionais, intensificadoras. Ficou muito vermelho. Vermelho, bem vermelhão. Assim, igual aquela Roberta lá do... Do Rebelde. Eu tenho até foto. Vou colocar no final pra vocês. E... Então, ficou, tipo, uou. Tipo, muito vermelho. Lindo. Adorei. Aí, só que minha irmã foi e cortou meu cabelo aqui, mais ou menos. Tá? E, uou. Ai, ela falou que ia cortar as pontinhas. Sabe? Estragadinhas. Assim, é só as pontinhas. E eu chorei, gente. Aquele dia eu chorei que ela pintou meu cabelo. Eu falo demais. Então... Depois disso, eu fiquei nem três semanas com o cabelo vermelho. Eu já tirei. Tirei assim. Eu desbotei ele. Primeiro, eu utilizei... Meu cabelo é muito fácil desbotar até o loiro. Meu cabelo, eu pinto ele. Ele fica bem acinzentado. Hoje ele não tá, porque ele tá com creme, né? Como eu falei pra vocês. Ele fica bem acinzentado, meninas. Aí, eu vou... Caso lavar, gente, mesmo sem a tinta loira, ele amarela, porque meu cabelo desbota fácil a cor. Então, foi fácil pra mim tirar o vermelho. Porque como ele desbota fácil, eu falei, eu não vou pintar e vou deixando. Aí, ficando vermelhinho feio, assim. Falei, vou fazer uma progressiva. Eu já tava na hora de fazer... E a progressiva vai desbotar. Fiz a progressiva. Uou! Desbotou muito, gente. Muito meu cabelo. Ficou um... Laranja. Se eu achar a foto aqui, meio perdida no computador, eu vou colocar pra vocês verem. Ficou... Nossa, muito feio. E desbotou bem. Tanto que eu queria. Tá bom. Aí, quando desbotou isso, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi tacar um avelã da Soft Color, tá? É a cor avelã, misturada com chocolate, tá, gente? Minha irmã falou, ou tacar o marrom dourado com chocolate ou o avelã. Então, eu taquei da Soft Color o avelã e da Soft Color também o chocolate. Porque... Meu cabelo tá muito fraco ainda. Aí, taquei. Gente, eu odiei meu cabelo marrom. Depois que eu pintei de louro de novo, todo mundo falou que eu tava parecendo minha avó. Que eu fiquei muito velha, que ficou muito feio. Meu cabelo é curto ainda. Todo mundo odeia. Minha mãe xinga se eu falo... Ah, vou fazer diferente. Nem quando eu fiz as luzes em perto, ela não queria de jeito nenhum. Ela me xingou. Ela falou, me escuta, você vai estragar seu cabelo. Seu cabelo tá lindo. Mas eu fiz e deu tudo certo, graças a Deus. Então, tá. Aí, eu passei o avelã e o chocolate, meio a meio. Ficou da cor que ficou, que eu vou colocar no final. As etapas do loiro, desde quando caiu. O vermelho, o loiro escuro. O vermelho, o marrom. E agora, tá gente? Eu vou pôr o passo a passo pra vocês cada fotinho que eu achar. Ok. Fiz o marrom. Resolvi a loirar. Então, eu ia na minha cabeleireira. Ela pegava a tinta profissional dela. Como meu cabelo tava fraco, ela disse que eu tinha que esperar crescer, ter paciência. Então, toda raiz em que crescia, ela passava um loiro. Ela passava uns dois dedinhos. Aí, ela ia aumentando uns quatro dedinhos de loiro. Foi quando eu desisti pra cabeleireira e fazer em casa. Então, quando eu fui em casa, eu comecei a usar 0,3 a 0,3 a 0,3. E dando pausa com louro dourado. E também usei aquele louro... Usei muito, gente. Muito, 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 muito. Porque eu dava pausas, assim, de tinta pra tonalizante. Aquele da Soft Color, o mais loiro que tem. É 8. alguma coisa. É o mais loiro que tem da Soft Color. E usei também o da Casting. Só que o da Casting, eu achei... Pra quem tá o cabelo danificado, que nem o meu tava elástico, assim... Muito, o elástico. Ele quebra mais, tá, gente? Então, o da Soft Color é o mais fraco que tem. Não uso muito... Eu não recomendo muito. Pra algumas pessoas são bons. Mas o meu cabelo tá muito danificado. E o da Casting ainda foi forte pra ele. Aí, depois passou um tempo. Meu cabelo já tava recuperado. Já tinha... A mulher tinha cortado ele aqui. Ele já tinha crescido um pouco. Eu... No meu aniversário de... 18. Gente, já tinha passado um ano. É, um ano. Nossa, eu fiquei um ano com o cabelo escuro. Passou um ano. Eu fiz luzes, não. Eu fiz balaiagem. Só que minha cabeleireira fez... Meu cabelo não pegou... Não ficou aquela... Uh! Nossa, você tá de balaiagem. Tipo, ficou muito discreto. Ela não clareou muito. Eu não gostei. Aí, a danada, nada. Deve aguentar. O que a danada fez em casa? Depois, uma semana... Umas três semanas depois do aniversário. Peguei um pentinho. Aqui tem uma caneta. E fiz assim, ó. Puxei umas mexinhas. Não foi assim, né? Foi... Tava mais detalhadinho assim, ó. Que eu pego aqui. E faço um pouco mais grossinho. Aí, puxei aqui. Peguei o papel. E passei o descolorante. Aí, que marcou certinho aqui as mexas. Eu acho que eu tenho foto de como tava meu cabelo assim. E no celular, ainda. Eu coloco também pra vocês verem. Uh! Tipo, fiquei muito feliz. Se vai ficando loiro, você fica muito feliz. Então, gostei. Aí, fui usando... Voltei a usar também os... A tinta de novo. A 03. Aí, usava uma 12. Uma 03. Uma 12. Uma 03. Uma 12. Uma 03. Sempre pra ir pro dourado e pro loiro. Ir pro dourado e pro plátino. Pra chegar ao meio termo. Pra não ficar nem tão laranja e nem tão branco. Porque não ia ficar mesmo. Porque tava indo escuro. Ficou um laranja. Uma cor feinha. Ficou mesmo. Ficou feio no começo. Eu usei muito o Decap Color. Como eu mostrei pra vocês. Pra começar a usar tinta mesmo. Eu já tinha feito as mexas. Pra começar a usar tinta mesmo. Eu comecei a usar o Decap Color. Me ajudou bastante. Amo o Decap Color. Gente. Super recomendo pra quem tá cabelo escuro e quer tirar. Desbotar ele pra tacar uma tinta. Use o Decap Color. Tá. Usei muito ele. Usei muitas tintas. Muitas tintas loiras. Até que eu fui conseguir ficar loira, gente. Fiquei loira. Com muito. Com mais um ano de briga. Mais um ano. E sempre dando pausa de 20 dias pra pintar. Porque senão meu cabelo ia estragar. Ele tava muito podre, gente. Muito podre meu cabelo. Vocês não tem noção. Ele tava muito podre mesmo. Foi recuperando. Hidratando. Muita hidratação. Muita vitamina. E eu não recuperei com creme caro não, tá, gente. Eu usei o da Pantene. Usei Pantene. Usei Novex. Usei essas coisas. Foi muita vitamina, assim, que eu comprei. Aquelas vitaminas de 1,20. Um realzinho. Então, gente. Elas são muito boas. Usei muito, 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 muito elas. Até que eu comecei a usar de novo a 12.0 da Lisa Fair. Que é essa marca aqui. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Essa daqui, tá? Color Afarie. Afarie. Eu amo essa tinta. Ela não estraga o cabelo, gente. De jeito nenhum. Amo, amo. E depois de usar ela, eu não sabia que tinha a que eu uso agora. Eu usei muito a Color Perfect. A 12.89. Ó, a 12.89. Gente, ela deixa muito branco o cabelo. Que ela é o Louro Pérola Cendré Especial. Só que, como eu falei, meu cabelo desbota muito fácil. E ela é mais fácil de sair do que as outras. Tá, gente? Ela é muito boa. Recomendo. É porque meu cabelo é muito fácil de sair mesmo. E ela já não tava fazendo mais tanto efeito. E eu não queria mais o dourado. Aí, a representante da Lisa Fair. Que é essa Color Afarie. Me... Ui! Me... Tá louca. Me recomendou usar... Porque ainda meu cabelo não tava plátino. Usar a Louro 16 da Lisa Fair. Que é essa daqui. 12.16. Louro plátino acinzentado. E eu tô usando ela desde então. Só que ainda eu não... Falei. Ah, não vou comprar essa tinta. Não vai prestar. Não comprei. Fui, fiz luzes. Aí sim, gente. Meu cabelo saiu totalmente do dourado pro branco. Tipo, uou! Conheci o Magic Color. Ou Magic Color Maravilha. E... Tá. Aí foi isso. Aí fiquei loira, sim. Quando meu cabelo ficou bem brancão. É que eu descolori a raiz. E, gente. Um segredinho que eu fiz muito. Quando meu cabelo tava marrom. Já tava ficando... O loiro foi tacar descolorante nele inteiro. Não faça isso. Mas eu fiz isso, tá? Não é fácil voltar do vermelho. Eu voltei rapidinho. Porque eu fiz loucuras. Eu me arrisquei, tá? Não faça isso. Mas... Meu cabelo tá dessa cor. Hoje eu pintei... Olha aqui embaixo. Tá cacheando. Eu tenho que fazer progressivo. Tá dois dedos já. Um do lado. Então... É... E é isso. Foi essa etapa. E eu esqueço o que eu tava falando. Louca. E a... Pra tirar do... As luzes inversas do meu cabelo. É... Eu usei... A 12.1 da Garnier. Passei primeiro ela. Em todo o cabelo, tá? Aquela é 12.1 Champagne. Que ela tem tecnologia. Outra clareadora. Não clareia tanto. Mas voltou pro loiro. E a 12.16 da Elisa Fer. Tá acabando minha bateria. Então... Foi assim que meu cabelo ficou loiro. Se eu esquecer algumas coisas... É... Como eu disse. Eu vou colocar as fotinhas pra vocês. Eu escrevo. Tá, gente? Na fotinha. Espero que tenham gostando do meu cabelo. Um super beijo. Eu amo todas vocês. E até mais, gente. Beijos, beijos, beijos. E tchau! O melhor som. Iluminação, estrutura, beijos e você. É essa a Sistema X. O melhor som. Acesse já www.assistemax.com.br I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night